Eles voltaram por quê? Porque a AMD tá crescendo demais. Aí eles tiveram que dar um up, né? É que aqui no Brasil, o que que acontece? No Brasil, pelo fato da Intel ter mais tempo de mercado, as pessoas conhecem mais a Intel. Ou seja, até a AMD pra esse tipo Ryzen, tem gente que perguntar Ryzen e Intel, mano. É? É sério. Tipo, não é zoando. Porque é bom. Pega Ryzen. Não, porque ele conhece mesmo. Porque é Ryzen. Ah, mas a pessoa pensa, ah, mas se você chegar, qual é o fabricante? É Intel ou é AMD? Aí a pessoa acaba de olhar, o que que é AMD? As pessoas leigas, tá? As pessoas que não entendem o contexto. É, é. Elas vão falar, mas o que que é AMD? Entendeu? Vão pensar que é uma subdivisão da Intel. Então, beleza. Vamos agora pra um próximo...